Olá aluno, bem-vindo à disciplina de educação de jovens e adultos do curso de licenciatura informática. Meu nome é Edna Scopel, serei responsável por essa disciplina. Sou formada em pedagogia, doutorando em educação, sou pedagoga do Proeja no IFES Campus Vitória e nessa disciplina teremos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos por meio de discussões sobre as temáticas relativas à educação de jovens e adultos, dentre elas destacamos as reflexões acerca da afirmação do direito à educação, da diversidade e singularidade desses sujeitos na construção do conhecimento, das estratégias didáticas pedagógicas, dos fóruns de EJA e das políticas públicas para jovens e adultos, empreendidas pelo governo federal no estado do Espírito Santo. A carga horária de nossa disciplina será de 45 horas, que acontecerá em 7 semanas, cabendo a você administrar seu tempo para as diversas atividades apresentadas. Os textos e os vídeos selecionados têm como objetivo o aprofundamento dos conteúdos apresentados. Assim, uma leitura atenta dos textos auxiliará você no entendimento dos assuntos e na realização das tarefas propostas. O acesso constante ao ambiente para a realização das leituras e das atividades propostas, aos fóruns de dúvidas e as tutorias presenciais e à distância são ações essenciais para um bom desempenho no curso. Espero contribuir para a formação e a construção do seu conhecimento, numa relação de parceria na qual somos todos aprendizes. Estarei à disposição, tanto para tirar dúvidas como para trocar experiências. Desejo a você um trabalho proveitoso. Bem-vindo a essa disciplina. Bons estudos!